Bom dia, gente! Acordei mais tarde hoje do que todo mundo, porque ontem eu custei para dormir por conta de enxaqueca e já acordei, né, gente, mexendo nas minhas panelas. Toda vez que eu estou mais atrasada assim, eu procuro fazer uma coisa mais fácil e coloquei ali meu famoso frango de pacotinho, que vocês sabem, né, que eu congelo ele já com os temperinhos, só joguei ali uns legumes, batata doce, chuchu, cenoura e ele já veio para o forno. E eu não tenho muita coisa para fazer aqui em casa hoje, não, porque ontem eu fascinei o quarto da Maria Eduarda, dei uma ajeitada aqui na casa, né, porque, gente, eu não quero, né, entrar o Natal aí com a casa toda desorganizada. E deixa eu mostrar para vocês aqui o quarto dela, ó. Eu troquei a roupa de cama, troquei essa cortina também, ó. Aí agora eu só vou arrumar ali a cama dela, né, que tá faltando arrumar. Ela já tá ali toda, toda, ó, arrumando o cabelinho dela. Então, e tá vendo, gente, que tá faltando a televisão ali? Pois é, a televisão do quarto da Maria Eduarda deu defeito. Ela não liga de jeito nenhum. Aí a gente mandou para o conserto, né, agora vamos ver aí se ela vai ter conserto. Na verdade, ela já vinha dando uns pitis já. E vamos ver, né, se vai ter conserto. O frango já ficou pronto e eu vou tirar ele aqui agora. Feijão também, ó, fiz feijão. Vitor tá refogando ali a couve, que eu já tinha deixado picado, temperado, dizendo que daqui a pouco ele fala que é ele que fez. Arroz, feijão, frango, chuchu, cenoura e couve. Vou deixar aqui a cozinha, ó, pro Vitor poder arrumar ela pra mim, porque eu marquei salão uma e meia. Se eu for arrumar a cozinha Um, dois, três, 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 tralho, dois, dois, três. Já fiz as minhas unhas, ó, e aqui pra dentro, e o Vitor arrumou a cozinha pra mim, ó, tudo arrumadinho por aqui, e, gente, eu tava bem ali agora no computador, fazendo umas comprinhas lá na China. O Vitor mandou eu escolher o meu presente de Natal, né, pela internet, porque a gente não tem muita paciência de ir pro centro, e eu comprei tudo lá na China, vai vir tudo de lá, porque é muito mais barato, então eu comprei maquiagem, comprei bolsa, comprei roupa, resumindo, o meu presente de Natal, só lá pra fevereiro e março, né, porque demora muito pra poder chegar, mas assim que chegar eu mostro tudo pra vocês. Agora, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer gelatina, por quê? Aquele dia que eu fui mostrar pra vocês como que eu faço gelatina, eu não sei o erro que deu ali na edição, que não saiu exatamente a parte principal do vídeo, então eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz pra vocês, só que eu vou fazer de uva, e eu comprei o suco de uva pronto, mas vocês podem fazer com qualquer tipo de suco, tá? Colocou 500ml de suco, dissolveu a gelatina, misturou os dois, tá pronta a gelatina natural, sem conservante, sem aromatizante, sem substâncias químicas, né, que traz malefícios, quem não viu o vídeo onde é que eu falo da gelatina, eu vou deixar o link dele aqui abaixo, porque é um vídeo muito legal. Já coloquei aqui, gente, 500ml do suco de uva, eu vou estar utilizando esse suco de uva aqui de garrafa, esse suco de uva, tá? Não fique preso a essa marca não, vocês podem ver que eu compro aqui vários tipos de marca, desde que nos ingredientes tenha lá, suco de uva integral, quando a indústria eleva, né, a temperatura dele a 800 graus, ele se torna muito benéfico pro seu coração, então é uma boa, né, tá consumindo aí o suco de uva integral. Só, gente, que não pode ser aquele de caixinha, não pode ser aquele em pozinho, tá? Tem que ser esse de garrafa, tá bom? Então já peguei aqui, ó, 500ml dele, já preparei aqui um pouquinho de água, que é onde eu vou diluir a minha gelatina sem sabor, e eu vou colocar ela aqui na água, ó, e eu vou deixar ela aqui um pouquinho de molho. Olha aqui como que ela ficou, ó. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar ela ali no micro-ondas e vou deixar ela 20 segundos, tá? Até ela virar mesmo um gel, né, gelatinoso. Você pode fazer isso também no banho-maria, tá? Eu é que acho no micro-ondas muito mais prático. Pronto, gente, já dissolvi aqui a minha gelatina, agora eu só vou misturar ela aqui, ó. Lembrando, gente, que seu suco tem que estar na temperatura ambiente, tá? Olha lá a nossa gelatina, cheia de antioxidantes que previnem, né, doenças cardiovasculares, possuem colágeno, sem nenhuma substância química. Se você tá acostumado a consumir açúcar no seu suco, né, não consegue tomar suco sem adoçar, você precisa tá colocando ali algum tipo de adoçante, porque ele não tem açúcar, né, ele tem o gosto próprio da fruta mesmo. Igual, quando eu for comer a minha gelatina, ela vai ter o gosto do suco de uva. E olha o que que ela tá comendo, gente, olha ela, batatinha! Olha ela! Lembra que eu falei pra vocês que a Maria Eduarda consome de tudo, gente, mas com moderação? No caso, ela sempre me pede nas compras pra eu poder comprar essas batatinhas, né? Mas eu sempre dou preferência pra tá comprando essa original, porque ela não tem glutamato monossódico, mas eu sempre dou ela em porções, porque igual hoje é o restinho, tá até murchinha a batatinha ali. Por quê? A quantidade de sódio dela, gente, é absurda, e aqui vem 57 gramas, né? Só que a quantidade de sódio que vem calculada aqui é em cima de 25 gramas. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo ali? Ó, porção de 25 gramas, que equivale a uma xícara, 129 miligramas de sódio. É muita quantidade de sódio, ainda mais pra ela que é criança, né? E tem, né, um probleminha renal, onde é que a gente tem que consumir menos sódio. Então ela come porque ela é criança, criança tem que ter infância, né, Duda? Ela come, mas come moderadamente. Gente, vou ferver aqui agora um leite de saquinho, porque a Luciana Cardoso acabou de me enviar ali uma receita de requeijão caseiro. E eu já tava louca pra poder aprender uma receita, já tava louca pra poder inventar uma receitinha de requeijão. E foi um prato cheio, né? Abri o e-mail dela e vi essa receitinha ali. Então eu vou fazer um teste aqui agora, se der certo, vocês vão aprender comigo, ó. Peguei um saquinho de leite integral, tá? Com teor de gordura de 3%. Diz ela que só dá certo com leite integral, tá? Então eu comprei o leite integral, fui aqui embaixo na padaria e comprei. E agora eu vou deixar esse leite levantar a fervura. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu coloco o leite pra ferver, eu tenho que ficar com o olho no leite, porque senão ele levanta a fervura no piscar de olhos e derrama todo no fogão. Vou aproveitar também pra poder tirar uma dúvida que, algumas vezes, né, me pergunta aqui no canal. Qual que é o melhor leite? Se é o leite de saquinho ou se é o leite de caixinha? Se tratando de conservantes, o leite de caixinha tem muito mais. Então o leite de saquinho é melhor nessa parte, até porque ele vence muito mais rápido. Todo alimento que vence muito mais rápido, ele é sempre melhor pra saúde, porque ele tá ali disposto, né, de uma forma mais natural. E como não é um leite pasteurizado, ele precisa ser fervido, tá? Olha a gordura do leite. Pronto, o leite levantou fervura, ela me disse que é pra colocar 4 colheres de sopa de vinagre branco. Ó, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou mexer aqui pra ele poder talhar. Diz ela que esse processo é bem rápido e é mesmo. Só de você mexer aqui, já vai separar o soro da palhada. Agora eu vou pegar aqui essa palhada e vou colocar no processador. Ela me disse que esse soro do leite aqui pode jogar fora. Gente, esse soro do leite, ele serve também pra poder fazer bolo. E esse soro do leite nada mais é do que whey protein, tá? Já viu essas pessoas que tomam suplemento alimentar, né, whey protein? Que é a proteína do soro do leite. Então, isso aqui nada mais é do que whey protein. Então, se você quiser, você não precisa jogar fora, não. Guarda ele na geladeira, né, e vai utilizando por aí. Eu vou eliminar, porque aqui em casa eu não tomo nada de suplemento. E eu pouco utilizo o leite, né, nos meus bolhos. Eu utilizo mais aí iogurte natural, tá bom? Bom, peguei minha palhada, coloquei aqui no processador. Agora eu vou colocar 2 colheres de manteiga. A manteiga, ela é sem sal. Ali ela me diz que eu posso colocar também uma pitada de sal, mas eu vou deixar pra corrigir o sal no final, tá? Ó. Pronto, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. E agora é só processar. Se você não tiver um processador, você pode fazer esse processo no liquidificador. Eu resolvi, gente, por conta própria, colocar mais uma colher de manteiga. Só que a manteiga, nada mais... Olha como é que ele fica. Eu acho que quanto mais você vai batendo, mais em forma de requeijão ele vai ficar. Só que como eu gosto do requeijão mais molinho, mais molinho, não, assim, mais puxado pro líquido, eu vou colocar aqui, ó, uma colher de creme de leite fresco. Uma não, vou colocar duas. A manteiga, automaticamente eu tô colocando aqui, ó, duas colheres de sopa de manteiga, só que da forma líquida, porque a manteiga nada mais é do que o creme de leite, tá? E eu já vou colocar aqui o meu sal de uma vez, porque realmente precisa estar colocando um pouquinho de sal mesmo. Só que eu vou colocando sal e vou experimentando, tá? Pra ele não ficar salgado. Eu vou colocar no olho mesmo, ó, uma colher de sopa, aquilo que eu vi cair, e vou colocar como se fosse mais duas, mais três, que eu gosto dele bem molinho. Arrumei aqui uma mesa pra gente tomar café, coloquei uns salgadinhos aqui que a minha sogra trouxe da rua, eu acho que é croissant e esse aqui, gente, eu não sei o nome, mas parece ser uma massa de pizza com presunto e mussarela ali dentro, ó. Não entendo muito bem, muito dessas coisas de gulosema não, né? Já deu pra perceber que toda vez eu me enrolo pra falar. E aqui, gente, ficou o meu requeijão caseiro. Eu provei ele, eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho menos de sal. Mas, ó, à medida que você vai levando ele pra geladeira, ele vai ficando mais cremoso, porque ele tem bastante gordura, e a gordura na presença de resfriamento, né? Ela fica mais, vamos dizer assim, mais sólida. Ó, tá? Mas aí a próxima vez, é só eu colocar um pouquinho menos de sal. Aqui ela já tá fria, tá? Já tá bem geladinha. Essa aqui é a textura dela, ó. Mas ela ficou bem próxima mesmo desse gosto de requeijão que a gente compra no supermercado. A diferença é que ela não tem estabilizante, ela não tem amido. Eu gostei bem do resultado. A partir de agora eu vou fazer mais vezes e nem vou comprar mais no supermercado. Era um dos alimentos que eu já comprava pouco, né? E agora eu não compro mesmo. Coloquei aqui também mamão, leite, café. E é isso, gente. Tem quatro lugares na mesa aqui, porque minha sogra vai vir, tá? Pra poder tomar café. Resolvi colocar aqui também lá esse biscoito na mesa, porque acabou aqui no meu pote e eu vou acabar enchendo aqui. Esse aqui é da marca Piraque, é o creme cracker integral, gente. E ele é integral mesmo, tá? Eu tava olhando aqui nos ingredientes, ele é integral. Tomei banho e vou secar o meu cabelo mais tarde antes de dormir. Vou deixar ele secar o máximo possível. Gente, a respeito do requeijão, eu fiz ele. Vou mostrar aqui agora o tanto que deu pra vocês. E ele chegou a dar um vidrinho, ó, desse tamanho e mais aquele tanto ali que eu mostrei pra vocês. Eu achei o requeijão pouco calórico, tá? E pra mim que amo derivados do leite, é bom eu não abusar muito dele. E eu vou estar estudando aí uma receita, né, mais leve, mais light, pra poder estar passando pra vocês, porque aqui dá muita gente, né, que tá querendo reduzir o peso. Então ele não é muito indicado nessas horas não, tá? Então brevemente eu vou estar aqui com uma receitinha de um requeijão bem mais leve. Então, gente, eu vou encerrar o nosso vlog por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Fica com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!